Eu vi o sol, eu vi o carã da lua Eu vi o sol de queijo caminhando pela rua Eu vi o sol, eu vi o carã da lua Eu vi o sol de queijo caminhando pela rua Eu vi o sol, eu vi o clarão da lua Eu vi o sol, eu vi o clarão da lua 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 Eu vi o clarão da l Amém. 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 Amém.